Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal e o tema desse vídeo é um tema muito importante. São dia 28 de julho, 17 horas e 50 minutos aqui em São Paulo e nós estamos literalmente na iminência, se a gente pode dizer assim, de uma nova campanha de Israel. Israel que já vem lutando há bastante tempo contra o Hamas na faixa de Gaza, Israel que já vem bastante tempo lutando contra o próprio Hezbollah desde os ataques do último dia 7 de outubro, uma luta ferrenha, também contra os ruts do Iêmen, que diretos que elas vêm lançando diversos foguetes, drones, mísseis de cruzeiro e tudo mais. Já não é de hoje que eles já vêm lançando diversos ataques contra Israel e também, claro, a gente também não pode deixar de especificar e deixar muito bem claro que o Irã está envolvido em todos esses ataques, pelo menos boa parte arquitetando, mandando informações, logísticas e tudo mais. Então, pautado nisso, em todas essas poucas variáveis que eu passei para vocês, a gente pode dizer aí que um ponto central, né, um ponto central de tudo isso, né, que a gente pode interpretar da maneira assim, um copo cheio, né, se a gente pode dizer assim, um copo cheio e uma simples gota nesse copo transborda. E ao que tudo indica, né, ao que tudo indica e todas as agências de notícias, inúmeros grupos de Telegram, se você também não está inscrito no nosso Telegram, já se inscreve no Telegram, muita coisa a gente está colocando lá, né, bastante coisa, muita coisa interessante que a gente não pode nem sequer pensar em colocar aqui no nosso canal, né. Então, eu acho que o pontapé inicial foi esse ataque contra a região de Majad Shams, né, Majad Shams, esse é o nome, não sei pronunciar direito, essa região que fica ali no norte de Israel, vou tentar mostrar aqui para vocês onde é que fica Majad Shams, Majad Shams, uma região drusa, né, uma região drusa, em que um foguete, né, porque a gente viu que o, que nesse dia, né, vamos falar pela data de ontem, o Hezbollah, que é uma organização, eles realizaram aí diversos ataques contra Israel, né, diversos ataques com mísseis, com foguetes, né, diversas barragens ali contra Israel, e sendo que um desses foguetes, um desses foguetes acabou caindo num campo de futebol. Então, é, essa, esse, esse foguete que caiu lá, deixou cerca de 20 mortos, e boa parte desses mortos eram crianças. Então, bem complicado essa, essa situação. Então, eu tô tentando achar aqui onde é que fica Majad Shams, Majad Shams, é uma região drusa, pessoal, região drusa, essa região drusa, por que região drusa? Porque há povos ali de maioria, vamos dizer assim, é, pessoas que eram sírios, pessoas que eram libaneses, e que hoje elas se entendem, né, como cidadãos israelenses e fazem parte do governo israelense, segurança, defesa, tudo, e boa parte deles também são muçulmanos, outros também têm outras religiões até, até judeus, enfim, eles têm aí uma convivência muito harmônica lá, muito harmônica, são muito parceiros, e esse foguete realmente veio pra, se é que a gente pode dizer assim, é, dar o pontapé inicial daquilo que parece ser uma, uma guerra em alta, em alta escala, né, se a gente pode dizer assim. E olha só, vou mostrar pra vocês onde que fica essa região de Majad Majad Shams, olha, fica muito próximo, fica ali nas colinas de Golã, né, as colinas de Golã, que é uma região que tá bem ali no norte de Israel, a gente observa aqui no mapa, né, ó, bem ali no norte de Israel, essa região drusa, né, que é uma região que boa parte desse povo druso aqui são muçulmanos, aqui também há povos que se consideram judeus, eles têm uma convivência muito harmônica, tanto que eles aceitaram e, de certa forma, concordam, de certa forma ali, é, serem cidadãos israelenses, né, então até uma constituição, a, a, a legislação a respeito disso e ao que tudo indica, esse foguete que foi lançado pelo resbolar, né, pelo resbolar, e já tem evidências disso, né, é o, por incrível que pareça, o, o resbolar no primeiro momento, é, alegou que não tinha sido eles que tinham lançado esse foguete, porque, enfim, várias justificativas, porque esse foguete caiu num campo de futebol, numa região drusa, de certa forma eles tentaram meio que, é, fugir ali da, do, do assunto, né, meio que fugir ali da situação, né, para tentar acusar Israel de alguma forma ou de outra, eles, eles tentaram ali meio que fugir, mas não deu certo, não deu certo, porque a opinião pública não é boba e também as forças de defesa de Israel também não são tolas, né, eles realmente descobriram que esse foguete partiu do Líbano, partiu do Líbano e realmente veio atingir esse vilarejo matando várias crianças e um adulto, realmente crianças indefesas que estavam ali jogando futebol, comemorando a paz ali, estavam muito tranquilos, mas realmente foram sumariamente mortos por uma organização que ela vem causando muitos problemas. E aí eu falo para vocês, olha só, o governo norte-americano, o governo britânico e diversos outros governos, nas últimas horas, vêm pedindo para seus cidadãos saírem imediatamente do Líbano, saírem imediatamente do Líbano. Para você ter uma ideia, eu até coloquei no nosso Telegram, né, até coloquei o vídeo no nosso, também, Instagram também, até no próprio canal que tem um shorts mostrando a saída do premier Netanyahu da base aérea, né, lá em Maryland, a base aérea em Maryland, saiu de forma antecipada, porque ele estava visitando os Estados Unidos, falou no Congresso americano, a gente viu, acompanhou bastante isso daí, mas devido a esse terrível ataque que aconteceu nesse vilarejo, o premier Netanyahu resolveu antecipar a sua volta para Israel e já está em Israel, está lá no gabinete de guerra, fazendo lá as tratativas de como que parece que vai haver nas próximas horas, ou talvez, tudo indica que é nas próximas horas, uma campanha contra o Hezbollah, uma campanha muito forte contra o Líbano, né, então, a grande questão, a grande dúvida é como que vai ser essa campanha, até porque a gente já falou muito aqui que o próprio Hezbollah, ele tem uma capilaridade operacional, né, e de armamentos e tudo mais, muito maior do que o Hamas, né, então, a gente vai ver se realmente concretizar isso, nós iremos ver realmente um conflito muito perigoso, um conflito muito aberto, um conflito perigoso, e o que muita gente vem falando, né, muitas pessoas vêm, de certa forma, perguntando é se realmente o Irã, será que o Irã vai se envolver, né, o Irã está aqui, ó, a mais de mil quilômetros de Israel, será que o Irã vai realmente se envolver diretamente nesse conflito? Não sabemos, não sabemos. O próprio secretário Blinken, né, o secretário de Estado americano Antony Blinken, também deixou bem claro que Israel tem que, de certa forma, se defender aí dos ataques que o Hezbollah, pessoal, o Hezbollah vem há muito tempo já atacando Israel, mais cedo ou mais tarde, algo desse jeito iria acontecer, como na Ucrânia também, uma hora, essa quantidade de mísseis, de cruzeiro, essa quantidade de drones, a gente já viu que drones caíram na Romênia, né, vai chegar uma hora que vai dar ruim esse negócio aí, algum drone, algum míssil ali vai dar problema, vai atingir regiões ali da OTAN, isso aí pode dar sérios problemas, uma hora, uma hora a coisa iria degringular, então a gente vai esperar nas próximas horas, a gente está acompanhando e todos esses desdobramentos, convido você a se inscrever no Telegram, se inscreva aqui no canal, tá, deixa o like, tá, deixa o like e deixa um comentário aí do que que você acha sobre esses próximos desdobramentos que vão haver entre Israel e o Hezbollah no livro, será que Israel vai realmente atacar de forma muito pesada a capital Beirute, será que vai atacar Trípoli, será que vai atacar as outras regiões, regiões aí que muito populosas, Sidon, Tiro, será que realmente vai atacar? Essa é uma pergunta que muitos estão fazendo, beleza pessoal? Deixar esse vídeo aqui, tá, agradeço demais, tá, agradeço muito aí, é, um grande abraço a todos, tá, valeu galera!